Galera, boa tarde. Estou cansado de passar raiva comigo mesmo. Eu não consigo ter foco ao estudar. Eu tento, mas no meio da explicação vem na minha cabeça qualquer BOSTA que tira minha concentração toda e a videoaula fica passando e eu não consigo absorver nada. Alguém tem alguma dica para ajudar a ter mais concentração ou até mesmo um remédio ou algo do tipo? Isso está me torturando. Isso foi um post de alguém, algum grupo desses da vida. E isso me motivou a fazer um vídeo falando sobre isso porque tem muita gente passando por isso. Inclusive eu já passei por isso. E talvez eu tentar trazer isso para vocês e tentar trazer algum insight, alguma coisa que eu tenha passado e ferramentas que eu utilizei para poder sair desse tutorial real, desse loop infinito de falta de aprendizagem, de concentração. Talvez isso seja legal para vocês. Então, espero que vocês gostem do que eu vou falar aqui. Bom, tutorial real, procrastinação, burnout. Essas palavras sempre estão juntas, né? Sempre estão se embolando. Procrastinação é quando você não consegue realizar algum tipo de tarefa que você tem dentro do seu trabalho ou na faculdade. O burnout é aquele estresse. Você está trabalhando demais, 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 demais. Chega no momento que você não consegue mais absorver nada, nada, nada. E no final das contas, o tutorial real é quando você está aprendendo e por causa da procrastinação que você às vezes tem de não querer fazer, não querer botar a mão na massa, no caso burnout, que às vezes você já está tão cansado, tão cansado, você não consegue aprender, o tutorial real meio que se torna algo que faz parte da sua vida, faz parte do que você é, da sua essência, né? De muitos de nós. Inclusive eu já passei muito por isso. Então assim, vamos tentar falar sobre isso um pouco, né? É uma coisa importante que muita gente às vezes ignora é que pra você tentar sair desse ponto onde você não consegue mais prestar atenção, onde você não consegue mais se concentrar, você simplesmente precisa pegar e começar a agir. Não tem como. Se você quer sair do tutorial real, se você quer parar de ficar nesse loop infinito, assistindo vídeo aula, você precisa colocar a mão na massa, tá? Não tem outra alternativa, não tem outro método melhor do que você colocar a mão na massa. Claro que existem questões psicológicas que você talvez tenha que fazer algum tipo de tratamento e tal, nada disso deve ser ignorado, mas no final das contas, se você não pega e coloca a mão na massa, se você não começa a digitar, se você não pega o seu teclado, não vai pro seu notebook e não começa a botar a mão na massa, não começa a fazer projetos, você nunca vai sair desse tutorial real, infelizmente. É o que muitas pessoas fazem e ficam passivamente recebendo esse conteúdo. Isso não é legal pra você e não é legal pro seu futuro, pra sua carreira, tá? Então tente se motivar nesse ponto, que é muito difícil. Eu já estive nesse lugar, eu já estive nessa situação. De vez em quando acontece isso comigo, tá? Diversas vezes eu tô tendo que fazer alguma coisa, eu vou lá e procrastino, porque eu tenho outras coisas. Isso acontece com todos nós. Mas se você tiver isso na sua cabeça, sempre lembrar, olha, eu preciso dar aquele primeiro passo, eu preciso colocar a mão na massa, você com certeza vai sair do outro lado. De um momento ou outro, você vai conseguir terminar e finalizar as suas tarefas. Se você, por exemplo, tá num tutorial real e a sua cabeça tá estourando, provavelmente o seu cérebro já tá saturando, tá? E assim, você tá recebendo muita informação de forma passiva, seu cérebro começa a saturar. Esse é o sinal, né? O primeiro sinal de que você está no tutorial real, você está no loop dos tutoriais. Você vai ficar só assistindo, só assistindo, só assistindo, isso não vai te ajudar. Tô sendo repetitivo aqui, mas é muito importante vocês terem isso em mente. O cérebro, quando ele não tá sendo desafiado, ele simplesmente começa a parar, tá? Não é só o burnout, que é o seu cérebro pifando de tanto você adquirir conteúdo ou de tanto trabalhar. Não é só a procrastinação, é o seu cérebro com falta de desafios. E isso é importante. Mão na massa é importante para que o seu cérebro ative essa chavinha e fale, opa, tem coisa importante para ser feita. É algo importante. Uma outra coisa que você precisa também analisar em você é deixar de ser esse aprendiz passivo que só recebe informação e não coloca a mão na massa. É importante demais você pegar e os meus vídeos, por exemplo, não somente assistir, pega e faz, pega e tenta replicar, pega e tenta analisar, coloca outras variáveis, coloca outros valores, a minha série de Git, não fica só olhando para ela. Tenta aplicar no seu trabalho, tenta aplicar no seu dia a dia, nos seus projetos pessoais. Já fez o seu repositório de Git? Pega lá e faz. É gratuito. Você pode criar uma conta no GitHub e fazer. Talvez esse vídeo esteja sendo um pouco mais motivacional, mas eu tenho visto tanta gente passando pela mesma coisa que eu achei muito interessante, muito importante isso. É uma soft skill que a gente fala, que é essa forma de você lidar de um lado mais humano, não só hard skills que contam, mas é soft skills também. E uma delas é essa, de você saber gerenciar esse emocional, essa coisa de você, caraca, eu não estou mais conseguindo, eu não consigo aprender. Isso é importante, porque se eu passar só conteúdo para vocês aqui e a maioria de vocês não estão conseguindo capturar esse dado, concatenar essas ideias e aprender não adianta nada. Então assim, eu acho legal fazer esse vídeo aqui e trazer essas ideias para vocês entenderem a importância de não ficarem parados, botarem a mão na massa, deixarem de só serem pessoas que assistem vídeo e serem pessoas ativas que fazem o seu cérebro sair dessa zona de conforto, de se sentir somente dentro desses tutoriais e fazer algo a mais. Então tenta colocar, por exemplo, um projeto real. O seu cérebro precisa de algum estímulo, então tente fazer projetos reais, projetos que estejam, às vezes projetos rápidos, projetos que, por exemplo, ah, eu preciso, sei lá, remover todas as pessoas que estão me seguindo no Facebook, como é que eu faço para poder fazer um bot para isso? Não sei, começa a pesquisar e resolver. Pega e faça alguma coisa no mundo real para você, para você ou para uma outra pessoa próxima a você. E aí, conforme você vai fazendo esses projetos, o foco vai vindo com mais frequência, ele vai aparecendo e vai surgindo para você e você vai vendo que isso vai aumentando com o tempo, conforme você vai se colocar na prova, você vai colocando esses objetivos em mente. Você passa a enviar uma mensagem para o seu cérebro, estou fazendo algo importante, preciso de atenção aqui, estou fazendo algo importante. E aí, você vai, seu cérebro automaticamente começa a colocar atenção naquelas coisas que você está fazendo, a priorizar aquilo para você. E aí, no final das contas, você vai aumentar drasticamente e você vai ver que tudo vai mudar, você vai ter muito mais foco. uma última coisa que eu queria falar é sobre o Sherlock Holmes. Quem conhece o Sherlock Holmes, eu gosto para caramba do Sherlock Holmes, as histórias, tem um estudo em vermelho onde ele fala que o cérebro é como se fosse um sótão, um pequeno sótão, ele só guarda as informações que ele precisa e sob demanda, aquilo que ele precisa para resolver casos, os casos nele de investigação. E, bom, se ele sair absorvendo todo tipo de conhecimento, para ele, pelo menos na visão dele, não faria muito sentido porque ele teria que catar dentro daquele sótão, o sótão cérebro que ele fala, e aí teria que catar esses dados, essas informações lá, ao invés de ter isso organizado sob demanda, aquelas informações que ele precisa para resolver os casos dele. A mesma coisa é no nosso dia a dia, nos nossos estudos, dentro dos tutoriais que a gente assiste. Você vai assistir tutorial de todas as linguagens, de todas as tecnologias ou para aquelas que você precisa, para aqueles projetos que você precisa. você precisa parar e pensar e refletir sobre isso, é importante. Eu faço essa reflexão todo dia, eu paro, cara, para que eu vou estudar isso? Para que eu vou estudar aquilo? Para que eu vou fazer isso dessa forma? Por que eu não posso fazer dessa outra forma? Para que eu vou estudar esse monte de coisa se eu preciso somente resolver uma coisinha pequena? Comece a estudar e a buscar conhecimento sob demanda. Pare de tentar aprender tudo porque você vai perder o foco, com certeza, porque sua cabeça não tem aquela motivação para resolver aqueles problemas. Vai querer só motivar-se simplesmente por estar assistindo o vídeo. E isso não é uma motivação suficiente. Então, assim, tente sempre buscar conhecimentos para resolver problemas pequenos aos poucos. Tente cumprir pequenas tarefas e essas tarefas vão crescendo conforme você vai ganhando experiência, vai ganhando expertise na área que você está estudando. Então, esse vídeo foi mais assim para trazer um pouco mais de motivação para você que às vezes possa estar perdido no tutorial real. Foram algumas coisas que me ajudaram muito, alguma dessas coisas que eu falei aqui me ajudaram muito na época que eu estava perdido nesse inferno de tutoriais. E agora, hoje em dia, eu posso talvez trazer algum tipo de informação útil para vocês e isso possa ajudar vocês a saírem dessa procrastinação, dessa falta de concentração. Deixa aquele like se você gostou do vídeo, se assistiu até agora, é claro, né? Compartilha esse vídeo com mais pessoas, tem várias coisas aqui no canal de programação, de tecnologia, onde eu faço análises e outras coisas. Deixa um comentário aí embaixo, tá? E não se esquece de se inscrever, é claro, beleza? Eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu, até a próxima. Fui!